Oferecimento, Nescau, energia que dá gosto. Sandália da Angélica, seu pezinho tá pedindo Grandene Kids. E novas embalagens, novos sabores, balas flopdite, qualidade florestal. Eu quero na língua do pé. Olha que fofurinha. Sabe o que seu pezinho quer falar pro seu pai e pra sua mãe? Ele pode entrar! Compre na língua do pé. Qual é a sandalinha que seu pé quer usar? Seu pezinho quer, feliz, fechar! Sandalinha da Angélica, seu pezinho tá pedindo Grandene Kids. Atenção para você quem tá em surcaça.